A Fiel Proteção Trilharei Tua senda de luz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Te entrego, Senhor Viverei pela fé Protegido assim Na presença de Deus Criador Meu destino de luz Vejo ao longe, Senhor E jamais olharei para trás Minha crença em Ti Guardarei Redentor Teu poder virtuoso me faz O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Te entrego, Senhor Viverei pela fé É protegido assim Teu Deus De valor em valor Quero aqui terminar Terminar a carreira A carreira proposta por Deus O Teu manto de Deus O Teu manto de amor Sinto estar sobre mim Minha vida Te entrego, Senhor Viverei pela fé Viverei pela fé